Bom, o que vocês podem esperar da gente, pessoal? É... a gente vai... Trabalhei. Bem-vindo, guerreiro, a mais um podcast empreendedor autônomo. O podcast que vai ajudar você autônomo a se tornar um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo e sou gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica. E eu sou o Everton Moraes, fundador da Sala da Elétrica e também líder do movimento empreendedor autônomo. Isso aí, pessoal. Bom, hoje... o tema de hoje, qual vai ser o tema de hoje, Kaique? Hoje o tema vai ser uma apresentação, né, galera? A gente vai falar pra vocês do que se trata esse podcast, o que vocês podem esperar da gente e vamos lá. Bora lá. Na verdade, assim, isso tudo surgiu em função da solicitação da galera que tá acompanhando as lives 8 e 7, né? As lives 8 e 7. Você não sabe o que é a live 8 e 7, então você tá de brincadeira, né, bichão? Porque as lives estão bombando aí. Estão bombando, tá ajudando muita gente. Tem muito empreendedor autônomo lá, galera. Se você não tá, corre lá pra acompanhar a gente, viu? E aí o resultado do pessoal tá sendo bem interessante. Nossa, tá sendo demais. Porque, assim, ó, um negócio interessante. O pessoal tá perguntando assim, você não vai deixar gravado, Everton? Não. Não vai ficar gravado as lives 8 e 7, né? Mas tudo bem, vamos falar aqui do nosso podcast aqui e como que vai acontecer. Como é o nosso primeiro podcast de empreendedor autônomo, a gente fez até um scriptzinho aqui, um roteirizinho, né, pra não se perder, né? Vamos lá. Bom, pessoal, o nome do nosso podcast é Empreendedor Autônomo. Mas, Everton, qual que é a grande diferença, o que separa o autônomo do empreendedor autônomo? Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, a concepção é o seguinte, né? O autônomo, ele é o profissional que ele precisa, na verdade, dar alguns passos ainda. Porque, como é que surge um profissional autônomo no mercado? Ele tem um conhecimento técnico e ele fala, ah, eu consigo prestar esse serviço pra alguém. Eu vou pegar e eu vou fazer, ganhar meu dinheiro por conta. Não quero mais trabalhar pra ninguém. Mas o que a gente consegue observar é o seguinte, as pessoas acabam errando muito na hora que faz isso. Primeiro, se você não tomar cuidado, você não vira autônomo. Você vira, sei lá, o pior empregado de si mesmo. Verdade. O Kaique também, ele prestou e presta alguns serviços como PJ, como terceiro, tudo mais. Então, ele entende um pouco sobre isso e por isso até que ele tá aqui, além de ser gerente de marketing da sala elétrica. Mas olha só, o autônomo, ele é aquele cara que ele acorda de manhã, ele tem uma guerra que ele tem que enfrentar, que é conquistar novos clientes e tem que precificar. Aí ele sabe que o cliente vai pegar e vai falar assim, ah, mas o seu preço tá mais caro, abaixa o preço aí. Ele se pega em alguns momentos tentando diminuir a quantidade de coisas que ele vai fazer pra que ele consiga diminuir o preço. Por quê? Porque ele fala assim, olha, olha, o meu concorrente desqualificado, ele é um concorrente que tá ali fazendo errado, só que eu não consigo fazer com que o meu cliente contrate o meu serviço ao invés do serviço do concorrente desqualificado. Na hora do Kaique, os caras chamam isso de primo, né? É primo. É o primo que sempre faz o serviço mais barato, só que a gente sabe que a qualidade é daquele jeito, né, pessoal? Já é maluco. É, então na parte de marketing, a concorrente desqualificada não é o Zé Faísca, é o primo, né? Então só uma analogia aí. Mas o que acontece? O grande problema não é esse, né? O grande problema é que se o autônomo ele consegue desenvolver algumas habilidades, ele dá alguns passos a mais. Então habilidade de vendas, habilidade de negociação e assim por diante. Mas o maior problema mesmo é quando o autônomo ele se pega no seguinte pensamento. é o seguinte, eu acho que eu preciso entregar currículo novamente, né? Ou seja, eu acho que eu vou desistir desse lance de ser autônomo. Acontece bastante, né? Acontece bastante, né? E o problema maior é quando você está conversando com a família, com a esposa, com a mãe, com o pai, e aí a pessoa chega e fala assim, olha, você não acha que está na hora de você ir atrás de um emprego de verdade? Porque isso aí mata o cara que é autônomo. Porque na verdade, olha só, ninguém acorda de manhã achando assim, ah, hoje eu vou falhar. Hoje eu vou perder um orçamento. A gente até costuma falar o seguinte, que toda coisa que você deixa de fazer no seu dia a dia, você está rasgando um orçamento. Então até mesmo quem está ouvindo esse podcast, vou até falar para você que está ouvindo esse podcast aqui, se você estiver ouvindo, tira uma foto aí, não sei como é que você pode fazer, dá um print, e compartilha no seu Instagram, marca a gente aí, porque marca tanto a sala da elétrica, quanto também o perfil Everton Moraes, para que a gente consiga acompanhar, para ver se vocês estão vendo mesmo, que eu acho que a métrica é essa, né? Com certeza. Bom, quando a gente fala do autônomo, então é esse cara que está sofrendo no dia a dia, não conseguindo precificar, tendo dificuldade e tudo mais. A ideia nossa é que com esse movimento empreendedor autônomo, consiga, na verdade, pegar esse guerreiro que é o autônomo e munir ele de informações que são as peças da armadura dele. Então cada live que a gente faz, cada podcast que a gente faz, é uma peça que a gente vai unindo ali na armadura do guerreiro, fazendo com que ele forje a cada dia ali a sua espada, para que ele consiga enfrentar as batalhas do dia a dia. E o que são essas munições? Quais que são as munições aí que formam essa armadura do guerreiro, que vai ajudá-lo a conquistar seus objetivos e realmente conseguir seguir nessa carreira aí de autônomo, né? Uma coisa que você falou sobre a família, que quando a gente começa alguma coisa, né? A gente tende a ficar muito emocionado, tem aquela motivação total, e quando as coisas acabam não acontecendo do jeito que a gente esperava, a gente começa a desmotivar, isso é meio natural do ser humano, né? A gente não tem essas peças que formam a armadura do guerreiro, do autônomo, né? E quais são essas peças, Herbert? Legal, boa pergunta. Uma coisa que eu tenho que deixar muito claro aqui é o seguinte, né? 99% das pessoas erram quando começam. Ah, eu quero me tornar um autônomo, eu vou ser um autônomo. Ou seja, você não está em um mundo isolado, não. Você está em um mundo onde a maioria das pessoas estão no mesmo cenário que você. Muitas pessoas se enganam também na hora que elas vão começar, falam assim, ah, eu prefiro me tornar autônomo do que trabalhar dentro de uma empresa, tudo mais. Pode ser que muito provavelmente você conseguiria crescer dentro da empresa lá e ter regalias como, sei lá, férias, décimo terceiro, porque eu aposto que se quem está assistindo a gente aqui é autônomo, ele sabe que perdeu ou perde ainda muitas férias e muitas regalias ali. Com certeza. Mas o que falta é o que a gente entrega de peças da armadura, que é como forjar a espada desse guerreiro aí, desse autônomo, né? Que são estratégias de verdade, basadas nos principais pilares que formam o autônomo como um todo. E pessoal, por mais que a gente seja aqui da sala da elétrica, o que a gente fala aqui não é exclusivamente para o eletricista. Aliás, muitas das coisas que nós vamos falar nos próximos podcasts, até mesmo nas lives, a gente utiliza até aqui dentro mesmo, né, Caio? Com certeza. Tudo que a gente vai passar para vocês são experiências que a gente vive aqui dentro e que muitas pessoas que estão tendo sucesso acompanham as nossas lives e que a gente conhece, que a gente já aconselhou, estão usando. Então, pessoal, fica de olho. É isso aí, é isso aí. Então, as estratégias são estratégias de precificação, estratégia de negociação, estratégia de divulgação, estratégia de execução do serviço mesmo. Aliás, hoje de manhã, eu fiz uma live às 8h e 7h, live 8h e 7h, marca aí, live 8h e 7h da manhã e não fica gravado, então apareça lá. Falando sobre garantia. Mas não só sobre garantia. O garantia, a gente ouve um monte de gente falar sobre garantia. Então, eu falei como aplicar algumas estratégias de utilizar até mesmo um selo de garantia de forma estratégica. Bom, mas aí você teria que estar, não vou falar sobre isso aqui hoje, mas de uma forma como a qual o cliente sempre lembra de você e você aja no inconsciente dele toda vez que ele tiver que precisar de alguém na área de elétrica. Ou seja, nós temos todas essas dicas e informações estratégicas para serem colocadas no pilar do profissional para que ele consiga, na verdade, sair de simplesmente um autônomo que está todo dia correndo atrás do próprio rabo para tentar fazer as coisas, para ele se transformar em um empreendedor autônomo e conseguir agir estrategicamente. E até ter os seus primeiros funcionários lá. É o que nós queremos com esse movimento. Esse é o grande objetivo, né? É aí que o cara sai de um autônomo e ele vira realmente um empreendedor autônomo. Exatamente isso. O objetivo é esse aí, trazer a consciência dele que ele tem que fazer um monte de coisa, mas sozinho... Sozinho, não consegue. Bom, uma pergunta simples é o seguinte, imagina você que está ouvindo agora o nosso podcast, ouvindo o nosso podcast aqui, que vai para o YouTube também. Quantas vezes você não se pegou, não chegando no final do dia assim, ah, eu tinha que ter feito um monte de coisa aqui, tinha que ter colocado um anúncio lá no, sei lá, OLX, ter feito não sei o que no Google Meu Negócio e tal, e não deu tempo. Passado um orçamento. Passado um orçamento, marcado uma visita de negociação mesmo com o cliente, só que você estava em outra obra, ou em outro serviço, ou fazendo uma outra coisa, e você acabou não tendo tempo, né? Então, tem que se questionar. Verdade. E quando isso acontece, começa a se repetir, como que ele vai deixar de ser só um simples autônomo para ser um empreendedor autônomo realmente, né? Exato. É difícil, ele vai ter que ter uma estrutura, e essas... Como é que chama? Peças da armadura? Essas peças da armadura vão dar essa condição para você, né? Vão te explicar, vão te ensinar como ter essa nova visão de empreendimento. É isso aí. Porque, na verdade, o que tem que estar bem claro para as pessoas é o seguinte. Existem apenas duas únicas formas de você crescer, né? Ou você tem tempo para fazer as coisas que devem ser feitas, ou você tem dinheiro para pagar para que outras pessoas façam. Essas são as duas únicas formas, né? E aí tem que estar muito, muito claro, muito claro na cabeça do guerreiro ali, do autônomo, que para ele se transformar em empreendedor autônomo, tem que fazer. O que tem que ser feito? De novo, cada coisa que você deixa de fazer, você está rasgando um orçamento. Então, ó, eu sei que eu preciso fazer a divulgação do meu serviço. Ah, eu não tenho dinheiro. Mas você tem tempo, você vai lá e faz. Ah, eu não tenho dinheiro. Eu já falei essa parte? Já. Já, então eu vou voltar aqui. Então, eu não tenho tempo. Então, eu tenho dinheiro, vou pagar para alguém fazer, né? Por que você não teria tempo? Porque você está fazendo um monte de serviço, então você está ganhando dinheiro. Agora, se você se responder a essas duas perguntas, falando, eu não tenho tempo e nem dinheiro, então eu tenho alguma coisa errada. Alguma coisa está fazendo errado. E o que é que você está fazendo errado? Bom, você vai descobrir também, com certeza absoluta, formas de entender o seu erro nesses nossos conteúdos, tanto aqui no podcast, quanto também nas lives, às 8h e 7h da manhã, todo dia, no Instagram. Vamos lá acompanhar a live 8h e 7h da manhã, todo dia, no Instagram, tá bom? Eu sou o Everton Moraes, todo dia, pessoal. Isso, exatamente, exatamente. Vamos lá se juntar o Exército de Guerreiros, que está sendo show de bola. Legal, legal. E Everton, como que vai acontecer esse podcast? Qual vai ser a frequência de publicação? Bom, toda quinta-feira vai ter podcast novo aí. Toda quinta-feira. Esse é o primeiro, né? Esse é o number one, né? Do empreendedor autônomo. Então, o que acontece? O podcast, na verdade, ele vai ter peças da armadura. Ou seja, nós vamos colocar... Esse aqui é uma apresentação, a gente está colocando mais ou menos como é que funciona, mas cada podcast vai ser algo que vai ser aplicável para que gere resultado. Seja falando de uma simples estratégia de Google Meu Negócio que gera resultados incríveis, como, por exemplo, para um dos nossos alunos que conseguiu ganhar em dois dias, com dois serviços pequenos, R$500,00. E olha, ele... Em dois dias. Dois dias, em dois dias, né? Até a estratégia de negociação, que vai ser mais robusta e tudo mais, tá? Show de bola. Fora o Instagram e aqui no podcast, quais que são as outras plataformas que o pessoal pode acompanhar a gente? Vai estar em tudo quanto é lugar. Então, vai estar no YouTube, Instagram, vai estar no Deezer, Spotify, Google Podcast. O que tiver cast no final vai ter certeza absoluta, né? Então, a plataforma que você gosta, o Fernando está ali com a gente aqui agora, ele vai ser um dos responsáveis por fazer a publicação. Aliás, ele estava no primeiro podcast nosso, lembra, Fernandão? Imitando o Silvio Santos. Estava lá. Eu não sei fazer esse negócio não, então a gente já quer. Legal. Bom, é o seguinte, né? É isso, né? Aqui, o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo aqui é exatamente colocando em ação uma ferramenta nossa de comunicação que ajude efetivamente você que está assistindo a gente aí, que é autônomo, né? Então, a gente costuma dizer nas nossas lives que um plano de ação sem execução é apenas um pedaço de papel. Então, o que a gente fez foi desenhar um papel, está aqui, está desenhado um papel e estamos colocando em ação para que o Samuel, que está aqui acompanhando e gravando e tudo mais, coloque na edit e esse monte de coisa. O Bonabilizem para vocês tirarem o melhor proveito possível. É isso aí, é isso aí. Uma galera me pergunta bastante, olha só, né? Eu não sei se vocês já viram algum podcast em alguma vez na vida de vocês em cima de uma mesa de pingue-pongue, né? É verdade. Everton, de onde surgiu a mesa de pingue-pongue? Conta aí para a gente. A mesa de pingue-pongue... Muitas pessoas que vêm visitar a gente aqui na sala da elétrica perguntam, Everton, por que a mesa de pingue-pongue no meio do escritório? Isso, nós estamos na sala da elétrica, no nosso escritório. Pergunta para mim se a gente colocou a mesa de pingue-pongue para engajar o time, para fazer uma área de descompressão. Isso também, obviamente. Aliás, a gente estava, voltando do almoço aqui agora há pouco, estava jogando pingue-pongue aqui com a galera. Mas, na verdade, a mesa de pingue-pongue, vamos fazer até o seguinte, para quem está no Spotify, escuta aí, ó. Porque quem está no vídeo, beleza, está vendo a mesa de pingue-pongue, né? Mas, ó. Segura aí, Fernando. Ixi, joguei errado. Botou na cabeça. Joguei errado. Mas, na verdade, a mesa de pingue-pongue, ela tem essa finalidade de uma área de descompressão ali para o nosso time, mas esse não é o maior ativo dela, né? Tudo começou na minha vida em função dos dias em que eu saía da escola lá e eu saía do ensino médio mais cedo, mais cedo não, mas eu saía antecipadamente ali no meu horário de casa, depois do ensino médio, para que eu conseguisse chegar no Senai para estudar. E eu saía mais cedo de casa, exatamente para que eu pudesse chegar lá no Senai e eu conseguisse jogar pelo menos uma partida de pingue-pongue, né? Então, quando eu olho para trás, eu olho a história do Everton Moraes na área de elétrica em si, o que fez com que tudo isso que a gente tem hoje fosse possível, tanto a sala da elétrica, quanto a nova empresa, a S2P, Edu, né? Então, tudo isso teve o cunho ali da minha educação profissionalizante que foi dentro do Senai. E aí, a mesa de pingue-pongue foi uma forma de trazer a raiz de onde tudo aconteceu para dentro do nosso dia a dia aqui, tanto na sala da elétrica, quanto também na S2P. Então, a mesa de pingue-pongue tem esse objetivo. A gente joga, a gente gosta de jogar, a gente gosta de tirar onda. O problema é quando a gente tem que enfrentar o Samuel Oliveira, que está aí atrás das câmeras, né? Aí é apelação. Isso aí. Mas é isso aí, a mesa de pingue-pongue tem esse cunho aí de lembrar de onde nós viemos, né? Que é muito importante. Além de ser uma diversão para todo mundo, ela relembra as raízes, então, do Everton Moraes. É isso aí. Ele lembra o começo de tudo. Por que que tudo isso aconteceu, né? É isso aí. Bom, eu acho que é isso, né? É isso, né? A introdução é isso aí, pessoal. O que vocês podem esperar é que, a partir do segundo episódio, muito conteúdo hardcore aí para você forjar a sua espada, para você juntar peças aí da sua armadura. Ficar um guerreiro cada vez mais preparado. É isso aí. E se transformar, de uma vez por todas, em empreendedor autônomo, né? Com certeza. Bora para cima, guerreiro. Vamos para cima. O podcast empreendedor autônomo é uma realização da Sala da Elétrica.